No vídeo de hoje muitas ideias para você fazer com pallet aí na sua casa Aquele pallet que talvez você vai jogar fora ou não joga É muitas ideias para você fazer aí Curte aí até o final Venha curtir o nosso canal com muitas ideias para você fazer também Com muito passo a passo e muitas ideias de renderística Curte aí até o final Deixe aquele like para dar aquela força Inscreva-se Um grande abraço Tchau 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 Tchau